Esse é o melhor controle profissional customizado, controle da X-Gaming. Para quem não sabe, a X-Gaming é uma marca, uma loja online que basicamente você cria e customiza vários controles originais como o de PS5, Xbox e também o de PS4. Então você vai adquirir um controle original e personalizado. No meu caso eu escolhi o controle de PS5 e customizei do meu jeito com as cores cromadas e ficou muito lindo. E no site da X-Gaming você consegue customizar a cor de cada botão, mexer na arte principal, colocar estampa, mudar cor dos analógicos, pedals traseiros, adicionar switches de cliques de mouse nos gatilhos e muito mais. Ele vem com manual, garantia, dois suportes para a base de carregamento oficial da Playstation, duas caixinhas com analógicos, a primeira caixinha com os analógicos padrões e a segunda caixinha com os analógicos extras de tamanhos diferentes. Possui a logo da X-Gaming e como esse controle é um controle competitivo, na parte de trás tem os pedals que são os botões adicionais. E também tem um grip que é uma textura atrás do controle para melhorar a pegada e também para quem soa as mãos não ficar deslizando na hora de jogar. E lembra que aqui no canal tem a review completa desse controle. E eu tenho o cupom de desconto que é GabrielGF. Usando esse cupom você tem 5% de desconto nas compras da X-Gaming. Ficou interessado? Link na descrição e garanta já o seu.